Moradores das ilhas do Delta do Jacuí promoveram um mutirão neste final de semana para a recuperação da escola estadual Oscar Schmidt na Ilha das Flores. O local ainda apresenta estragos causados pelas enchentes do ano passado. Agora a escola está se recuperando com a ajuda da comunidade. Não tem aula, mas tem trabalho. Professores, pais e alunos arregaçaram as mangas para fazer melhorias no final de semana na escola estadual Oscar Schmidt na Ilha das Flores. Tudo para colocar em operação novos equipamentos e retomar o que as chuvas do ano passado destruíram. Nós passamos por duas enchentes que foi até 1,70m nos prédios de madeira. Este ano a gente recebeu uma vebra emergencial e fizemos algumas reformas. Eu chego a me emocionar, porque boa parte que a gente conseguiu foi doação também. A sala que a gente tem na informática, nós ganhamos da TVE, todas as cadeiras. Ganhamos agora oito computadores dos escoteiros. E estamos ganhando várias coisas, porque a gente não para de agregar, né? Assim, empresários, tudo para nos ajudar a reerguer essa escola. Foi dia de dar cores ao espaço de estudo, de construir novos bancos e ajeitar a pracinha, de colocar livros no cantinho da leitura e também do professor trocar o giz pela vassoura e o pano. A nossa comunidade não tem muita coisa. Tem pouca pracinha, eles têm dificuldade de ir para o centro, então a escola é o centro social. A escola é onde eles têm os amigos, onde tem os professores, onde tem o lazer, o estudo, a aprendizagem. Então eles merecem o melhor. Os magistrados da Justiça do Trabalho promoveram um ato público em valorização à justiça e em repúdio aos...